Fala meu povo, vamos falar de Selena, rainha terrana que tanto amou, então a Cris assistiu o filme com a JLo, e aí era apaixonada, eu nunca vi esse filme, eu era fã da Selena, porque eu sempre fui fã dos Dios Mil da Vida, e ela era a rainha da música terrana, então eu meio que já conhecia, eu era adolescente na época, eu procurava muita coisa sobre isso, eu via muito MTV, ela aparecia na MTV bastante, pra quem não sabe, existia MTV Latina, que era um programa que tinha especificamente conteúdos latinos, e eu era fã de muita gente aleatória, tipo, eu sou fã até hoje de Miranda, alguém conhece Miranda? Miranda, pois é, que canta a música, tampouco JTV, não pude descobrir, exato, eu sou muito fã de uma galera muito aleatória da América Latina, sempre fui, Selena era uma delas, Selena não é necessariamente latina, do tipo, nasceu na América Latina, mas como parte mexicana, né, ótimo, tá, parte mexicana do Texas, dos Estados Unidos e tudo mais, meio que eles acham que é tudo igual e bota tudo junto no mesmo obalai, então eu já meio que acompanhava Selena, até que J.Lo interpretou Selena nos cinemas em 97, fan fact, J.Lo não era J.Lo que a gente conhece, tá, era Jennifer Lopez aleatória, uma mulher que tava começando ali, que era fã da Selena, que era fã da Selena, e que não cantou nas músicas do show da Selena, eles sempre usaram a voz da Selena, tanto no filme quanto na série, intocável, perfeita sem defeitos, mas é porque o tom dela é muito diferenciado, realmente assim, enfim, sou fã, tá, meninas? E aí a Cris viu que ia lançar essa série e falou, nossa, será que vai ser tão legal quanto o filme? É, eu fico com medo. E aí a gente ficou nessa e tal, e quando lançou a gente assistiu, terminamos ontem a temporada. É, a gente assistiu o Parcelado porque teve uma Comic Con no meio do caminho. É, só uma Comic Con. Acontece, mas ó. E aí a gente assistiu, cara, e que história delicinha de assistir. É delicinha. A gente tava até brincando com a Cris que é tipo, This Is Us, Dias Mil. É, é mais ou menos isso. E assim, comparado direto com o filme, é muito diferente. Eu recebi algumas mensagens, que eu compartilhei nos stories que eu ia assistir, e aí recebi algumas mensagens de gente falando assim, ah, eu não sei se eu vou gostar, porque eu sou muito fã do filme e tudo mais. Só que assim, gente, o filme mostra um recorte muito pequeno da vida da Selena. É tudo muito acelerado, e os personagens meio que ganham vida de forma muito pequenininha, assim. A sério, você tem tempo. A adaptação, é que nem lê um livro. É. A adaptação é sempre resumido, né? Exato. Ainda mais pra um filme, agora pra uma série, ah, vamos contar a história do irmão, da irmã, dos namorados. E eles dividiram, a história do filme, por exemplo, eles dividiram na Netflix em duas temporadas. Então a primeira parte saiu agora, que eles estão chamando de parte 1 e parte 2, né? A parte 1 saiu agora, e a parte 2 sai no segundo semestre do ano que vem. Olha! Então são duas temporadas realmente da série. E eu achei digno, porque te dá tempo de curtir Selena sem focar na parte em que ela morre, sabe? Então eu acho que o filme trouxe essa mensagem pra todo mundo, mas meio que não despertou o interesse de muita gente pela obra da Selena, porque meio que já morreu, então pra que que eu vou acompanhar? As pessoas meio que trataram assim, sabe? Algumas pessoas viraram fãs, mas outras não. Mas a série eu acho que tá dando esse espaço. E tá dando visibilidade pra família dela também. Que tá viva, tá? É, todo mundo. Tá, gente? É, cara. O pai dela, cara, pelo menos o que foi mostrado na série. Porque quando tu vê a cara dele real, tu fica, nossa... É bem estilo pai empresário mesmo. Tiquito americano. Só que, cara, ele é... Cara, ele tem a cara do pai do Michael Jackson. É. Mas ele é muito sério, sabe? Ele é muito rígido, assim, a gente viu na história aí por que que ele é assim, né? Ele sempre foi assim mesmo. E tem também essa partezinha do Chris, né? Que é o guitarrista aí que termina com esse super cliffhanger, a primeira temporada, a primeira parte. Que a Chris sabe a continuação aí, Anu. Exato, acho que muita gente que é fã sabe tudo o que acontece depois disso. A gente terminou a série, o quê? Em 1991 e a Selena morre em 95. Então a gente tem aí mais quatro anos de história pra parte dois. E eu não sei se vai parar por aí, porque a Suzete, que é irmã dela, é produtora executiva. Então, não sei se vai mostrar algum pós que no filme não apareceu. Não sei, sabe? Eu gostaria de ver. Alguma reação póstuma, sabe? Coisas que aconteceram depois com a própria família, né? Ah, mas é mais uma temporada, né? Isso na segunda parte mesmo. Não, acho que talvez na parte dois, é. É porque assim, agora, na verdade, nesse momento da história, porque ela só fez um CD, um disco ali com a gravadora, né? Agora que começa a ascensão mundial da Selena, de verdade. Que ela começa a ser conhecida em outros países, porque era muito regionalista ali a fama dela. Sim, sim, um pedacinho dos Estados Unidos ali perto do... Exato. E aí ela conseguiu o disco de ouro, conseguiu o de platina. Então os objetivos vão crescendo também. E é aí que a treta começa a acontecer, né? Eita! Mas eu amei a série, assim, eu achei gostosa demais. Já é apresentada a assassina, né? É. A fã. É, mas muita gente não sabe quem é, né? Então, não sei se é legal falar também. Se você não quiser saber, só não jogar no Google. É, não jogar no Google. Porque tá tudo na Wikipedia dela. Sim. Os nomes estão todos na Wikipedia da Selena, então você descobre tudo numa leiturinha. Tipo, Panda Mendes, quando ouvia os nomes na série, como ele viu a Wikipedia, quando ouvia os nomes na série, ele ficava... Mas, ok. Ele ficava, tipo, aquelas reações de nome só, sabe? Você sabe o que ia acontecer também, né? Porque você não sabe o desenrolar. Você só sabe o nome e o que aconteceu. Mas eu achei muito gostoso o roteiro, assim. A apresentação por cada episódio. É. O gancho, porque, assim, o primeiro episódio termina cantando uma música e no segundo episódio continua exatamente naquele ponto. É, é. Aí eu falei, nossa, que maravilhoso, que inteligente. Já que eu tô aqui assistindo, a gente tem o hábito da Netflix e pelo menos assistiu dois episódios. É. Eles fizeram essa brincadeira nos dois episódios. E foi gostoso, né? E me prendeu, assim. E dá um pouquinho da vibe do filme também, né? De você ter esse continuismo ali. Eu acho que foi muito delicado pros fãs que conheceram a Selena pela história do filme da J-Lo. Vamos falar da protagonista, que é a nossa Rosita de The Walking Dead. Eu não reconheci. E a Ângela de Crepúsculo. Eu fui entregando as informações pro panda aos pouquinhos e ele ia, tipo, gritando no sofá a cada descoberta. Caraca, cara. Eu não sabia que era a Ângela de Crepúsculo, a Rosita. A Rosita. E muito menos a Selena. Cara, e é maravilhoso. Porque você vê a interpretação da Rosita em The Walking Dead e vê a Selena, tu fala, não, é a mesma pessoa. Não, é a mesma pessoa. Atriz fenomenal. E, cara, trabalhou com a Anna Kendrick no Crepúsculo. Sim, maravilhosa. Despontou, apareceu tudo quanto é canto. Os caminhos foram diferentes, né? Eu vi uma entrevista dela que ela disse que é muita responsabilidade interpretar a Selena. Por mais que muita gente esteja conhecendo essa história agora e meio que não vá dar muito valor realmente a essa história, vai achar talvez idiota demais, boba demais. Porque eu vi, por exemplo, que a série está com 40% de aprovação no Rotten Tomatoes. Porque não é uma história feita para todo mundo mesmo, assim. Eu entendo isso. É um conteúdo extremamente nichado. Ou para quem é fã, ou para quem gosta de estilos musicais e de ver conteúdos sobre isso. Ah, mas tem uma mensagem de família ali muito maneira. Tipo, até o que é louvável em algumas pessoas da família começa a se tornar um problema em certo ponto. E aí essa discussão a gente começa a trazer para a nossa própria casa, sabe? Porque dá para identificar pessoas da nossa casa ali. Sim. Da nossa família ali. Não, e é muito sério. Tudo que aconteceu com a Selena, gente, é muito sério. É. Muito sério mesmo, assim. Tanto a tratativa do público no início, a tratativa da família dela com ela, a forma com que os estúdios lidaram com ela, a forma com que as casas de show que eles se apresentavam lidavam com eles, a banda. Sim. Exato. Essa neura do pai dela, de colocar ela muito focada no trabalho, afastou ela de uma realidade que fez com que ela ficasse muito ingênua em várias coisas, sabe? Então é tudo muito tenso, tudo muito perigoso. Inclusive faço uma correlação fácil com redes sociais e pessoas que ficam famosas muito cedo. E que a família fica deslumbrada num nível que abafa numa bolha de perfeição e aí a pessoa não sabe lidar com a vida real, sabe? Tá. E outra coisa que eu tiro como lição desde sempre é a questão de fã. Eu acho que histórias como a do John Lennon, a história da Selena, provam que esse fanatismo que o fã tem sobre as pessoas, que endeusa as pessoas e coloca num pedestal absurdo de que não pode errar, não pode falhar, não pode descumprir com o ideal que eu criei, sabe? Não é nem a pessoa que criou. Isso estraga muitas vidas, acaba com muitas vidas. Não que nós tenhamos fãs, assim, mas exageros de elogios, a gente fica até meio assim. Quando a gente recebe por comentário ou inbox. Sim. Imagina essas pessoas que têm milhões, milhares de fãs, né? É bem complicado, sabe? E tem algumas pessoas que são personalidades famosas que realmente acreditam nesse endeusamento e se tornam pessoas vulneráveis por conta disso. Deixa subir a cabeça, né? Mentalmente, porque a vulnerabilidade mental é a pior. E fisicamente na vida, realmente, de você sofrer um atentado, alguma coisa assim. Então é uma história que traz muitas lições e traz lição de persistência também, né? É muito bonita a história. É, e eles sempre relembram da história deles, né? Tipo, como eles começaram. É. A parada da lata de pêssego. A parada de tentado no lixo. Não, de que prêmio não é uma coisa que te define, sabe? Outro dia eu vi o Castanhari falando sobre isso. Porque ele foi indicado a um prêmio. E aí ele foi no Instagram pedir para os fãs dele pararem de dar palco para esses prêmios. Porque não defini ele um troféu de uma empresa. E na verdade o que você está fazendo é dar palco para os anunciantes desse prêmio. Não é nem para a pessoa que está ganhando o prêmio, sabe? E eu achei isso muito relevante. É, é uma visão diferente. Não sei como é que a galera recebe isso, né? Mas se a gente começar a ver que é o trabalho, é o dia a dia, é o contato, é a comunicação que realmente faz alterar, que altera as nossas vidas, né? A gente que assiste e a gente que faz. Sim. Se isso for mais impactante do que um prêmio na prateleira... Não faz sentido. Não é por isso que você está trabalhando, sabe? Não é pelo prêmio, é por você. Tem que ser por você. E a Selena começa a trabalhar pelo prêmio, né? Porque ela ganha o disco de ouro, mas ela só vai conseguir chegar no lugar onde ela quer chegar se conseguir o disco de platina. Exato. É uma cenoura na frente do burro que não faz muito sentido. Em algum momento essa ficha cai. Mas é muito legal a história. Sabe o que eu lembrei muito sobre essa parada de disco de ouro e disco de platina? Lembra quando a Sandy Júnior, o Sandy Júnior, recebia os discos... É a dupla Sandy Júnior. É a Sandy Júnior. E aí eles recebiam esses prêmios, esses discos no Faustão, quando eles eram criancinhas, eles ficavam maravilhados, mas eles foram ficando adolescentes e tipo... Eles foram ficando retraídos. Aham, tá bom. Porque não paga... Nada. Gente, não alimenta a boca de ninguém, não. Foi o que ele mesmo falou, não é ouro de verdade? Exato. Não faz muito sentido. Mas o que eu acho mais legal na história é o desenrolar de uma família comum que acredita num sonho. Tipo, a visão do pai, sabe? Uma coisa que eu sempre falo pro panda é a minha preocupação quando eu for mãe de conseguir enxergar os talentos dos meus filhos. Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho um talento desde muito nova que nem eu sabia que tinha. O panda tem um talento desde sempre e um gosto desde sempre pra algumas coisas em que ele é realmente muito bom e que ele nunca foi impulsionado a desenvolver. Então eu tenho muito essa preocupação de ser capaz de enxergar nos nossos filhos os talentos deles pra que eles não percam tempo da vida deles investindo em coisas que talvez não façam eles felizes. É, e não só nos nossos filhos, né? Porque às vezes é só uma questão. Pode ser um amigo. Exato. E aí você... Às vezes é só uma questão de avisar. Tipo, caraca, é muito legal isso que você faz. Você devia investir seu tempo nisso. É, de ter essa visão. Eu acho muito legal isso. E o pai da Selena era essa pessoa. Por mais que ele tenha sido muito rígido, muito exigente e tudo mais, ele era uma pessoa que enxergava talentos e enxergava oportunidades e isso assim é precioso demais. E num país preconceituoso, se você não se esforça, você não sai do lugar. Não sai do lugar, exato. Então assim, ele foi extremamente brilhante em tudo que ele fez, por mais que ele tenha obviamente imperfeições como todo mundo. Então é uma série que vale muito pra quem gosta desse tipo de história. Uma história pé no chão, com um desenvolvimento bem calmo. Eu gostei que a série me deu tempo de conhecer as outras pessoas da banda, coisa que o filme não fez. Verdade. Eu pude entender o valor de cada um deles na história da Selena. Pude entender todas as dores da família da Selena, a questão da casa, do aluguel, da hipoteca. Foram, tipo, muitos detalhes. A questão do carro, a Suzete fazendo autoescola, querendo o carro dela, o irmão dela querendo fazer uma família, querendo ter um desenvolvimento e ficando triste porque não conseguia e todo mundo se ajudando, fazendo palavras positivas. Essa pressão psicológica de trabalho que o Ibi tem é muito absurda. É muito absurda. Tipo, ele tá sobrecarregadaço. Mas é muito difícil você crescer numa casa em que você tem uma Selena, sabe? Ela é um talento pronto. É muito fácil você ser um talento pronto. Mas eu acho muito legal essa dualidade da história. Mostra o talento nato e o inato. Porque o Ibi, ele desenvolveu o talento dele. Ele não nasceu naturalmente assim. Foi o pai dele falar assim, você escuta música? Sim. Outras pessoas não conseguem compor música? Sim. Então você consegue também. Vai lá e faz. E aí ele exercitou esse talento pra que ele desenvolvesse. Isso é muito bonito e dá força pras pessoas que duvidam de si mesmas. Exatamente. Enfim, gente. Está muito bom. Assistam Selena na Netflix. São nove episódios essa primeira parte. E a segunda parte que vai mostrar aí a ascensão e a queda em um só momento. Nossa. Vem em 2021. Porque, caraca, que história linda. E ouçam Selena. As músicas dela são realmente muito legais. É. Bem anos 80 e 90. É. Muito, muito. É outra parada muito legal que a gente deixou de falar, né? Tipo, é muito legal você ver a passagem da década de 70, 80 e 90. É. Bem tátil. Cada... Tudo bom? Tudo. Cada partezinha da história assim é muito bonitinha. E pra quem viveu nas décadas de 80 e 90 é muito... Nostálgico. É nostálgico. É muito gostoso. Comenta aí se você assistiu Selena. Selena, se você gostou da história, se você gostou da série. Que eu quero saber a sua opinião também. E se você é fã como eu, do filme da J-Lo e da própria Selena. É. Eu quero assistir agora o filme. Beijo. E até a próxima. Tchau. 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 E aí